Primeiro pré aí do canal, galera. Primeiro pré azão do canal, na boca do buraco, olha. Rapaz, mas na boca do buraco aqui, ele já ia entrar. Bora galera, Sniper B12, galera, dando uma voltinha na mata. Aí galera, onde é que nós estamos aqui, ó. Vamos dar uma volta nos poços aqui. O parceiro me indicou uns poços aqui que está tendo um juriti bebendo. Eu vim dar uma olhada. Afetamos um disparo ali e já conseguimos uma voante, viu. O parceiro vai buscar ali, então. Lá na frente lá, ela. Lá na frente ali, galera, naquela jurinha, mano. Pode ser uma da morte, hein. Lá na frente ali, galera, na frente ali, galera. Lá na frente ali, galera. Tchau, tchau. 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 Eita, galera. Lugazão maravilhoso aqui, viu? Top demais aqui. Bom, bom mesmo. O cara dá uma esperada de Juriti. Dois pontos em pra dois aqui, viu? Vou só descer aqui mais um pouquinho. Olhar se tem alguma coisa pra cá. Olha aí, galera. Zanjicozão grande. Pensa num lugar top. Longe, mas é bonito aqui, viu? Tchau. 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 Tem outra aqui, ó. A estrada é bem aí, né? Isso aqui parece que tá mais fraco. Mas tá pisado também. A estrada é bem aí, né? É bom, viu? Hã? Tem tudo ali é bom. Fala. Grande, né? É grande, né? Aqui eu afundou já. E aqui também é bom. E eu vou gravar o bobo pato, viu? Vê? Isso daqui também é bom. É. Aí, irmão. Os gászão secos desse daqui, irmão. Cê tá doido, irmão. Aqui é outro poço, galera, ó. Ponto bom aqui pra Juriti é o que não falta. Agora tem que ver se tem, né? Tem que ver se tem. Bote. Esse não passou do lado dela Eita galera Ponto galera Nós tem demais Um pontozão desse aqui pra juriti Fica um lá na Ponto de lá O outro fica nessa ponta de cá aqui Ponto grande ainda Olha o piseiro aí Tá bom viu Muito bom Ponto tem Agora é vinho né Beleza galera Hoje foi pra dar uma olhada nesses pontos aí Possível ponto pra juriti Espero que vocês gostem aí Conseguimos uma voante ali logo na Na entrada pra cá Tamo aí Vim qualquer hora que dá uma esperada Aí galera Tinha tirado o celular Tava muito quente Galera o solzão bravo aí Tirei o celular Quando eu vim aqui Escuti um Um caminhado A gente viu um pré-á galera Bem ali Quer dizer Ninguém sabe ainda o que é Se é um pré-á ou um rabudo Tava bem ali Exceto eu disparo Deu certo Vamos pegar aqui Olha galera Tá rolando a frente ali O pré-á correu aqui Primeiro pré aí do canal Galera Primeiro pré-azão do canal Na boca do buraco Olha Rapaz Mas na boca do buraco aqui Ele já ia entrar Olha Olha a moradinha dele Olha o bichão aqui Pré-azão Na boca do buraco O feito aqui Foi da B12 Mais uma aventura aí Concluída galera B12 Zona aí Lando um show Viu Criar-azão É uma roante Viemos só olhar um poço ali Um ponto para a bebida de Juriti Teve resultado aí O primeiro Pré-á do canal aí Galera Primeiro pré-azão do canal Aí com a B12 Disparozão Certo na cabeça E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri